Fala pessoal, hoje eu estou aqui com novidade para todos os amantes do café, assim como eu gosto muito. E eu quero deixar para você um bem-estar, para você que bebe café, que gosta de café, que aprecia essa bebida paixão nacional. Veja só, ele tem propriedades curativas e medicinais para prevenção do AVC, Alzheimer e doenças do coração, pessoal. Então se liga nesse vídeo, nessa dica do professor Eden aqui para você. E deixe depois os seus comentários, marque seu amigo que gosta de café, marque o seu amigo que gosta de ir com você para a cafeteria, coloque ele aqui nos comentários. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho